20 de agosto, São Bernardo de Claraval. Bernardo nasceu no ano de 1091, no castelo de Fontaine, perto de Dijon. Seu pai era um dos homens mais notáveis da época e sua mãe era parente dos duques de Borgonha. Ambos, porém, brilhavam mais pela piedade do que pela riqueza. Assim que Bernardo nasceu, a piedosa mãe, não se contentando em oferecê-lo somente a Deus, como havia feito com seus filhos, destinou de modo particular ao serviço da igreja. Ele foi educado santamente, foi enviado a Châtelion para completar seus estudos no colégio de cônigos daquela cidade. Bernardo, embora jovem, gostava de ser retraído. Bernardo, foi sempre recolhido, dócil, afável e cortês com todos, e de uma modéstia singular. A rapidez e a vivacidade de sua sagacidade surpreenderam seus mestres. Mas, se ele ouvia as lições dos mestres, muito mais era atraído pela voz de Deus, que lhe falava internamente. E numa noite de Natal, apareceu-lhe o menino Jesus. Bernardo ficou tão enamorado pela beleza divina do Redentor, que foi sempre muito devoto da encarnação. Aos 18 anos, perdeu a virtuosa mãe. Entretanto, tendo concluído os estudos em Teologia e Sagrada Escritura, voltou para a casa paterna. Vendo que era perigoso viver no mundo, ele pensou em se retirar para a vida monástica. A princípio, toda a família e todos os parentes se opuseram a ele. Mas, com sua graça e cortesia, ele foi tão capaz de defender sua causa, que logo depois, muitos daqueles que se opuseram seguiram seu exemplo. De fato, os irmãos Guido, Gerardo, Bartolomeu, Andréa e seu tio, Condrino, o seguiram na vida monástica. Outros se juntaram a eles, de modo que trinta amigos o seguiram no chamado divino. Apresentados no mosteiro, o abade Santo Estevão, vendo o seu fervor e a sua resolução, aceitou-os com alegria. Tendo feito a profissão após um ano de noviciado, Bernardo dedicou-se com grande fervor à prática das virtudes. Muitas vezes, para despertar seu fervor, ele se perguntava, Bernardo, com que objetivo você veio aqui? Certa vez, como era devotíssimo da Santíssima Virgem, em tudo procurou difundir a devoção à grande Mãe de Deus. E Nossa Senhora muito apreciou o amor daquela santa alma. Um dia, Bernardo, passando em frente à estátua da Virgem, dirigiu-lhe a saudação angelical, Ave Maria. Mas ele disse isso com tanta graça e carinho, que ele ouviu a estátua lhe dizer, Ave Bernardo. E antes do abade Estevão morrer, o nomeou como Abade de Claraval. Bernardo foi enviado a este lugar, para lá fundar um mosteiro, com muitos outros irmãos. E, embora sempre doente, ele pregava em todos os lugares com grande zelo. E seus sermões eram tão cheios de graça, que as pessoas se reuniam para ouvi-lo, de todos os lugares. E muitos o seguiam, pedindo para serem aceitos no mosteiro. Em Bernardo, a Santidade estava maravilhosamente unida à sabedoria. Ele é chamado de Doutor Meliflo. Pela doçura de suas palavras, suas obras são muito numerosas. E por seus numerosos, elevados e sábios escritos sobre a grandeza da Mãe de Deus, foi chamado de O Cantor de Maria. Depois de uma vida tão santa e ativa, ele morreu em 20 de agosto de 1153, com a idade de 62 anos. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Mãe de Deus Amém.